É dizer então de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores, é isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora não, o rei está nu. Literalmente tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Morrata, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo vocês querem que eu faça o relatório? Porque segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas de que o ministro Alexandre de Moraes não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou, duas opções, renunciaria por vergonha ou, senão, ele sofreria impeachment do Congresso Nacional. Porque, afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Delanhão, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramage, com o Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, Pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias, e a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, pedia prisão para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia está vovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas nesse país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca. Você é um covarde. Se esconde por detrás de uma toga porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil. Porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro. O que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanatta, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar. O que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona. Senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as quatro linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário. E que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui, para se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente, foi para o ralo. Então, muito, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso. Por isso, aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma, de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes, e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema. E você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui, sim, estão os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Obrigado, presidente.